Se entregou agora há pouco a Polícia Civil de Indaiatuba, o quarto guarda municipal que era alvo de uma operação de combate a abusos de poder e corrupção na instituição. Reinaldo Juno da Silva não foi localizado durante a operação que aconteceu ontem. No trabalho de buscas na base da guarda municipal da cidade, foram localizadas no armário de Reinaldo porções de cocaína, pedras de crack e maconha que seriam suficientes para configurar tráfico. A suspeita é que o entorpecente poderia ser plantado em algumas ocorrências. Reinaldo e os outros três guardas presos ontem serão transferidos para a cadeia de Tremembé para cumprir a prisão preventiva pedida pela polícia.